A entrada para o Campo dos Moinhos, do grupo desportivo Ponte Rolense. Quantas alegrias o povo de Ponte de Rolense viveu neste campo. Se este assador soubesse falarem, quantas histórias de alegria nos contaria ele. Caraca, do grupo desportivo. Ponte Rolense,Benos! Moinhos dos! Boa! 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 Obrigado. 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 11 de Junho do ano 2006. Estádio das Seixas Malveira. Final da Taça da Associação de Futebol de Lisboa entre o Ponto Lense e o Pêro Pinheiro. Os adeptos do Ponto Lense estão a chegar em grande força. Espero mais uma grande alegria, mais uma vitória do grupo esportivo Ponto Lense. O chão foi para a oportunidade de chegar em grande força. O chão foi para a oportunidade de chegar em grande força. Mais uma vitória da Saúde do Auto Lense, que foi para nossa vitória do Ponto Lense e do Ponto Lense em Pairo Pinheiro. Aplausos 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 O que toco é fora! Aplausos 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 O que é? 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 O que é?